Olha só, uma tendência, uma nova tendência vem conquistando, pessoal, cada vez mais pessoas que querem perder peso. É uma alternativa especialmente para quem já tentou e não teve sucesso com métodos tradicionais. É a chamada nutrição comportamental, que promete menos sacrifício e muito mais saúde e bem-estar. Vamos dar uma olhada. Comer aquele docinho irresistível todos os dias, quem é que não sonha com isso, hein? Na nutrição comportamental é possível. O método, que tem conquistado adeptos em todo o país, não estipula peso ideal, não faz contagem de calorias e muito menos proíbe a ingestão de alimentos. Nessa nova abordagem da nutrição, tudo pode, desde que o organismo de cada um seja respeitado. Hoje em dia, no que a gente chama de mentalidade de dieta que está muito enraizada na sociedade, as pessoas são regidas por normas externas. Então, ah, eu vou comer, sei lá, goji berry porque me disseram que tem antioxidante, eu vou tomar água com limão porque me disseram que emagrece. Tá, mas e o que o seu organismo quer? O que você precisa? O que você está com vontade de comer e o que o seu organismo está precisando agora? O diferencial da nutrição comportamental é enxergar o paciente não só pelo peso que tem, mas sim como ele é de fato. Levar em consideração os hábitos, os gostos e até as emoções. Que frutas você gosta? Que verduras você gosta? Ah, mas eu não gosto de alface. Ok, existe um gama enorme de verduras, de folhas que você pode comer. Você não precisa comer aquilo que as pessoas dizem que faz bem. Se não faz parte do seu hábito, então vamos adquirir um hábito que se adapte a você. Pouco tempo depois de aderir ao método, Orlando já sente a diferença na saúde e também no bem-estar. Eu almoço lá com as três horas da tarde, mesmo que eu não estiver com muita vontade, eu como, porque já ajudou bastante, já melhorou bastante, já me sinto bem melhor. Isso tem favorecido muito e acostuma, viu? E pra você acreditar no que a gente tá falando, aí vai a verdade nua e crua. Água com limão emagrece? Mito. Chás podem trazer benefícios à saúde? Verdade. E jejum prolongado é melhor do que comer quando sentir fome? Mito. A nutricionista concorda que outros métodos podem ser bem eficientes e que as pessoas conseguem os resultados esperados e alcançam qualidade de vida com dietas tradicionais. Mas pra quem já tentou de tudo e fracassou, a nutrição comportamental é uma alternativa que pode fazer toda a diferença. E assim pretende continuar com esse bem-estar? Se Deus quiser, pretendo. É, são várias linhas, vários protocolos de trabalho, enfim, a gente sempre fala muito sobre essa questão de reeducação alimentar. O certo é o seguinte, pessoal, tem que realmente ter disciplina. Por isso que dietas muito restritivas fazem com que a gente fuja, né? Você acaba ali ficando propenso ali a estar escorregado e não conseguir voltar mais pro seu planejamento, mais pra sua rotina ali de dieta, né? Na verdade tem que ser uma reeducação alimentar, porque dieta é algo temporário. Você aprender a comer, comer de maneira correta, de acordo com a indicação do profissional que cuida da sua saúde. Aí sim você vai conseguir levar aquilo pra frente, vai conseguir levar adiante. É aquela velha máxima, né? Naquele período que nós participamos do Agora Vai, aquele quadro sobre saúde e bem-estar que a gente trouxe no ano passado aqui no nosso SBT interior, primeira edição. Você consegue levar uma vida adiante. Se por algum motivo você escapar, não pode entregar os pontos. Não é porque você ali jacou, como costumam dizer no jantar, que você vai deixar a dieta de lado. Não, na próxima refeição você volta ao normal. E dessa forma você consegue ali se organizar, consegue controlar a sua mente também, seu organismo, pra que entenda que aquilo sim é o correto. Então não adianta, a gente tem que deixar de lado o refrigerante, tem que realmente diminuir a quantidade de açúcar aí na sua alimentação e buscar elementos da natureza, realmente produtos que sirvam aí, que te tragam qualidade de vida e também te deixem alimentados da melhor maneira possível. Por isso que é fundamental. Não adianta. A dieta da pessoa, de um amigo seu, por exemplo, que deu certo, não quer dizer que vai dar certo pro seu tipo de corpo, pro seu organismo. Por isso que sempre tem que procurar um profissional, sempre tem que procurar um nutricionista pra te ajudar.